Dicas e truques para o calco de limites. Acredito que se você assistir esse vídeo até o fim, vai ficar muito bom no calco de limites. Se não ficares, por favor, entre em contato. Porém, duvido que você não fique bom. Agora é sério. Vamos aprender isso para valer. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science. Nós queremos calcular o valor desse limite. Olhem, quando o n tende para o infinito ou quando tem o x, por exemplo, se tivéssemos para o x aqui, tendo para o infinito, o que você tem que fazer aqui é dividir tudo pelo n de maior expoente. Essa é a primeira dica de calco de limites. Quando tende para o infinito, tu divides com o n de maior expoente. Então, vamos fazer isso. Nosso n de maior expoente é esse, n ao quadrado. Então, vamos dividir tudo isso por n ao quadrado. Então, aí nós teremos o seguinte. Isso é igual a, ou equivale a dizer, que é igual a limite de n ao quadrado. Vamos dividir isso por n ao quadrado. Isso que nós combinamos. Menos 5n dividido por n ao quadrado, mais 1 sobre n ao quadrado. Dividimos tudo por n ao quadrado. Então, isso tudo é sobre, estamos juntos, sobre. Então, aqui também vamos fazer o mesmo. Vamos ter aqui 3n dividido pelo n ao quadrado, mais 7 dividido pelo n ao quadrado. Até que estamos juntos, né? Certo, quando o n tiver maior expoente embaixo, significa que o nosso limite tende para zero. Mas, olha aqui, é n dividido por n. Isso vai nos dar 1. Estamos juntos? Então, isso nos dá 1. Aqui, olha só, o n aqui tem maior expoente, mesmo que nós cortemos um n aqui e um n. Vai ficar um n aqui. Então, o número daqui vai tender a crescer. Então, a nossa resposta, nós dizemos que a nossa resposta aqui, nesse caso, vai tender para zero. Aqui também, a nossa resposta tende para zero. Aqui também, a nossa resposta tende para zero. E aqui também, a nossa resposta tende para zero. Então, nós sobramos aqui com 1, 1 mais zero, porque aqui vai dar zero praticamente. Aqui, sobramos com zero mais zero, que dá zero. Então, praticamente, a nossa resposta é 1 sobre zero. E 1 sobre zero, isso nos dá mais infinito. Estamos juntos? E pronto, já calculamos o nosso primeiro limite. Vamos ver mais um outro limite. Olha, aqui nesse limite aqui, as questões já são diferentes. O nosso n tende para o infinito, mas olha que nós temos n como expoente. Se nós levamos esse infinito aqui e colocamos no lugar de n, vamos ter que isso tudo aqui estará elevado a infinito. Bom, aqui a dica é muito simples. Nós vamos colocar o infinito no lugar de n e vamos calcular. Simulmente, essa parte vai ser afetada. Porque nós aqui vamos ter infinito. Infinito mais 3, isso vai nos dar, vamos calcular aqui. Isso será igual ou equivale a dizer, não, vamos colocar igual, equivale a dizer que é igual a limite. Limite de, vamos colocar o infinito no lugar de n. Vamos ter aqui 1 mais 1 sobre infinito mais 3. Isso tudo está elevado a infinito. Estamos juntos? Então, aqui nós temos que infinito mais 3 é um número muito grande, ainda por cima de adicionar 3. Isso vai nos dar infinito. Então, aqui nós temos 1 sobre infinito. 1 a dividir por um número muito grande que eu não conheço. A minha resposta aqui vai tender para 0. Eu praticamente sobraria com 1. Então, praticamente a minha resposta será 1 elevado a infinito. E 1 elevado a infinito é uma indeterminação. 1 elevado a infinito é uma indeterminação. Como é que nós temos que prosseguir nesse tipo de indeterminação? É que a forma já foi estabelecida, pode ver nesse vídeo que acaba de aparecer acima. Novamente, pode vir mais um exercício, pode vir mais um exercício semelhante a esse. Bom, aqui é só seguir a seguinte forma. Vamos ter Euler, ok? De an, certo? De limite. De an, de limite de n tende para o infinito, ok? De an, an, o que é an? An, an é isso. É isso que nós temos aqui no nosso limite. Então, é an menos 1. Estamos juntos. Isso tudo aqui tem que ser multiplicado pelo bn. O que é bn? bn é o nosso expoente. Estamos juntos? bn é o nosso expoente, que é o nosso n aqui. Então, só nós fazemos isso que nós vamos conseguir calcular o nosso limite. Então, vamos nessa. Como é que nós vamos prosseguir? Bem, an é isso, né? Vamos começar a substituir. Aqui nós teremos, vamos ter Euler. É só colocar Euler. Limite de n tende para o infinito de an. An é isso tudo. Recordam? Então, aqui vamos ter 1 mais 1 sobre n mais 3. Isso tudo aqui, menos 1. De acordo com a fórmula. E fechar parênteses. Multiplicar por bn. bn é o nosso n. Então, vamos multiplicar isso tudo pelo n. Ok? Desculpe por esse vezes. Devei ter usado o ponto. Mas tanto faz. Poder usar esse vezes o pontinho. Tanto faz. É a mesma história. Ok? É só calcular. Então, por aqui. Aqui nós temos mais 1. Aqui nós temos menos 1. Nós com menos 1 são simétricos. Podemos tirar. Então, aqui nós temos como nossa resposta 1 sobre n mais 3 vezes n. Então, vamos colocar aqui. Isso equivale a dizer que dar Euler de limite de n tende para o infinito. Vamos colocar o que sobrou. Que é 1 sobre n mais 3 fechado vezes o n. Bom, aqui é só continuar. O cálculo é simples. Já combinamos. É só multiplicar isso com isso. E colocamos a nossa resposta. Então, 1 vezes n vai dar n. Certo? Então, praticamente aqui nós teremos. Isso equivale a dizer que vai dar Euler de limite de n tende para o infinito. Vamos tirar aqui n sobre n mais 3. E pronto. Bom, o próximo passo é só continuar com o nosso cálculo. É só substituir. Já que nós temos que o nosso n tende para o infinito. Então, vamos de tudo pelo n. É aquilo que nós fizemos no nosso primeiro exercício aqui em cima. Recordam? Quando n tende para o infinito, nesse tipo de conta, o que nós fazemos? Dividimos tudo pelo n de maior expoente. Aqui só temos esse n aqui. Então, vamos dividir tudo pelo n de maior expoente. Então, teremos como resposta, ok? Isso equivale a dizer que vamos ter Euler, ok? Então, vamos dividir tudo. Vamos ter aqui limite de n tende para o infinito de n dividido pelo n sobre n dividido pelo n mais 3 dividido pelo n. Pronto. Aqui nós teremos como resposta 1 e aqui nós teremos como resposta 1. Isso aqui tende para 0. E 1 mais 0 dá 1. Então, aqui nós teremos 1 sobre 1. E 1 sobre 1, quanto é que dá? Vai dar 1. Então, nós teremos como resposta aqui Euler elevado a 1. E Euler elevado a 1, quanto é que dá? Euler elevado a 1. Isso vai nos dar Euler, praticamente. Esse limite nós calculamos dessa forma. Vamos ver mais um limite muito interessante. Olhem só, agora o nosso x tende para um número. Diferente dos nossos exercícios anteriores, o x tendeia para o infinito. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Agora o nosso x tende para um número. Como é que nós podemos prosseguir? Bom, é só substituir pelo 1 no lugar de x. O primeiro passo é esse aí. Ok? Então, vamos fazer isso. Primeiro substituir pelo 1 no lugar de x. Então, aí nós teremos igual a limite de raiz no lugar de x. Vamos colocar 1. Raiz de 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Só de fazer isso você já ganhou uma notinha. Bom, raiz de 1 é 1. Então, aqui nós temos que isso aqui é igual a limite de 1. Menos 1 sobre 1 menos 1. E isso vai nos dar 0 sobre 0. É semáforo. Quando você encontrar semáforo tem que parar. Essa é uma indeterminação, certo? Indeterminação do tipo 0 sobre 0. Bom, como prosseguir? Você tem que sair dessa maldição. Essa maldição, você tem que acabar com essa maldição. Só de fazer isso você já ganhou uma notinha, mas não é completa. Talvez seja 0,5, ok? Tá certo. Bem, nós queremos sair dessa maldição. Nós não queremos que dê indeterminação. Temos que fazer alguma coisa. Aqui, como nós temos raiz. Então, ouvir, nós temos raiz. Para nós tirarmos essa raiz aqui. O que nós temos que fazer? Nós temos que elevar isso ao quadrado. Nós queremos que aqui seja ao quadrado. Mas, olha, nós não queremos modificar a nossa conta. Nós queremos simplificar. Então, se você matar essa raiz aqui, isso tem que estar ao quadrado e isso tem que estar ao quadrado. Então, isso nos lembra o terceiro caso notável. Qual é o caso que termina com ao quadrado ao quadrado? É esse aqui. É do tipo A menos B vezes A mais B. Sim, esse caso aqui termina com A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, se você conseguir fazer isso, está tudo bem. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar aqui em cima pela mesma coisa. Nesse caso, mas com o sinal contrário. Vamos multiplicar aqui em cima pelo... Vamos multiplicar isso aqui. Ok? Vamos multiplicar isso vezes raiz de x, ok? Mais 1. Vamos multiplicar com raiz de x mais 1. Com isso, nós vamos conseguir matar a raiz. Então, nesse caso, continuando. Então, aqui é só multiplicar por raiz de x mais 1. E aqui também multiplicar por raiz de x mais 1, ok? Mas vamos continuar daqui. Isso é o que nós estamos a combinar para fazermos aqui, certo? Mas não é para você entrar a colocar isso aqui, ok? Vamos juntos? Então, vamos continuar. Vamos ter aqui limite, certo? Vamos ter aqui limite... Raiz de x tende para 1 de raiz de x menos 1. Isso está multiplicando com raiz de x mais 1, ok? Isso tudo sobre... x menos 1. E aqui também multiplicamos por raiz de x, ok? Raiz de x mais 1. E pronto. Só que nós já conseguimos fazer isso, não é? Sim. Nós queremos nos livrar da raiz aqui no numerador. Só que a raiz acaba aparecendo no denominador porque nós não poderemos multiplicar aqui somente e não multiplicar aqui. E isso estaremos a violar as regras de simplificação de frações. Quando você multiplica por um número no numerador, tem que ser o mesmo. Ou multiplicar o denominador para que a fração continue sendo a mesma. Olha só. Se eu cortasse isso aqui, isso ia dar raiz de x menos 1 sobre x menos 1, que é isso que nós tínhamos antes. Mas qual é o objetivo de fazer isso? Vamos perceber já, já. Vamos calcular aqui nesse passo aqui o que vai sobrar. Estamos juntos? Nós sabemos que esse caso aqui é o terceiro caso notável. a menos b vezes a mais b. E esse caso aqui termina assim com a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, termina com a ao quadrado menos b ao quadrado. Certo? Então, vamos ter a ao quadrado, que vai ser a raiz de x ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Certo? Nós podemos escrever isso. Vamos ter aqui limite de x tende para 1 de raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. sobre x menos 1 vezes... Bom, aqui embaixo aqui não há como. Não vamos fazer nada. Só vamos colocar isso que estava aqui deste. Raiz de x mais 1. E isso vai ser igual... Vamos continuar daqui. Vamos ter aqui que isso ao quadrado vai matar essa raiz. Então, praticamente, vamos ficar aqui com limite de x menos 1 sobre... Aqui nós temos x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Vocês devem estar a se perguntar, mas para que nós nos demos tanto trabalho? Por que nós fizemos tudo isso aqui e voltamos em uma situação mais complicada? Olha, nosso x aqui tende para 1. Tente a substituir e veja se isso continua dando 0 sobre 0. Olha, ao substituir, vamos ver aqui. 1 menos 1 vai dar 0. E aqui vai dar 1 menos 1 vai dar 0. E 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, praticamente, ainda temos 0 sobre 0. Quase não saímos da maldição. E nós queremos sair dessa maldição. Está na hora de pensar. Vamos sejar. Ok? Vamos fazer o seguinte aqui. Seja. Seja. É um truque aí. x menos 1 igual a t. Então, no lugar onde tem x menos 1, vamos colocar t. Olha, aqui nós temos x menos 1 aqui e temos x menos 1 aqui. Então, vamos colocar t. Estamos juntos? Só vamos fazer isso. x menos 1 igual a t. Então, no lugar de x menos 1, vamos colocar t. Então, aqui nós teremos aqui. Limite de x tende para 1. Ok. Estamos aqui, não é? x menos 1 está aqui. Então, vai ser o nosso t. Não é assim? Então, vai ser t sobre... Aqui também vai ser o nosso t vezes raiz de x mais 1. Certo? Olha, t sobre t, isso vai nos dar 1. Estamos juntos? Isso t sobre t vai nos dar 1. Podemos matar isso. Ainda ficamos com denominador. Então, aqui ficamos com limite de 1, aqui em cima sobre o 1, sobre raiz... Epa, x aqui tende para 1, não se esquece. Sobre raiz de x mais 1. Ok? Certo. Sobre raiz de x mais 1. Bom, vamos substituir novamente e vamos ver se isso ainda vai nos dar aquela maldição de 0 sobre 0, porque é essa que nós queremos sair dela. Então, vamos tentar fazer isso. Olha, vou substituir novamente. Gente, vou colocar 1 no lugar de x, 1 no lugar de x. Então, aqui eu terei 1 e raiz de 1 é 1. Então, aqui já saí da maldição. Olha, aqui eu tenho 1. 1 mais 1 dá 2. 1 sobre 2. Meu limite vai acabar dando 1 sobre 2. Então, meu limite, se eu substituir agora, não dá 0 sobre 0. Vai ser 1 sobre raiz de 1 mais 1. E isso vai me dar 1 sobre 2. Eu saí da maldição e já consegui calcular o meu limite. Bom, esse é um truque chave. Diga chave. Tens que sejar às vezes. Estamos juntos. Tens que sejar. Agora, vamos calcular mais o último limite e vamos fechar com essa nossa transmissão, que vai te dar mais truques fundamentais para os seus cargos. Então, você tem que pensar em tudo que eu te disse aqui. Bom, eu só trouxe alguns limites para despertarem a sua mente. Com a mente, te tornar mais esperto, ficar mais esperto no cargo de limites. Estamos juntos? Aqui usamos casos notáveis e também usamos seja. Bom, vamos ver mais um limite. O que vai trazer para nós? Bom, nós temos aqui mais um último limite. Agora é 0. Queremos calcular. Quando x tende para um número, o teu primeiro passo é substituir no lugar de x por aquele número. Não faça mais outra coisa para além de fazer isso. Substituir no lugar de x por aquele número que eles disseram que x tende para esse número. Então, vamos fazer isso. Então, aqui nós teremos o seguinte. Igual a limite de... Então, vamos colocar o nosso 2 no lugar de x vai ser 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Isso tudo sobre... Ok? Sobre 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. Isso vai nos dar limite. 2 ao quadrado vai dar 4 e 4 menos 4 vai dar 0. Vamos colocar aqui 4 menos 4 sobre... Aqui vai dar 4 menos... 4 vezes 2 vai dar 8 mais 4. Certo? Até aqui estamos juntos, não é? Olha, aqui nós temos 4 menos 8 vai dar menos 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0. Então, praticamente o nosso limite é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. É a indeterminação que nós fizemos aqui anteriormente. Mas, bem, essa aqui vai trazer novas dicas de cálculo. Estamos juntos, não vamos perder o foco. Bom, a indeterminação de tipo 0 sobre 0 é o nosso semáforo. Não é assim? Prontos. Bom, como é que nós podemos nos livrar dessa maldição? Porque uma maldição é encontrar 0 sobre 0. É uma indeterminação. E você tem que sair dessa indeterminação. Indeterminação não é uma resposta. Então, como é que nós vamos sair dessa? Hum, está na hora de pensar. Vamos observar o nosso limite. Observando o nosso limite, nós temos aqui x² menos 2x. Bom, se eu posso colocar esse x aqui em evidência, já que estamos nos dois sítios, eu posso colocar ele em evidência. Então, isso acaba sendo x, abre parênteses, x menos 2. E esse caso aqui? Isso aqui nos lembra que caso? Observem bem. x², 4. Isso também lembra o segundo caso notável. Depois, 4. Hum, está a me lembrar o segundo caso notável. Está a me lembrar esse caso notável. Vamos prestar muita atenção. Essa parte aqui está a nos recordar isso. Está a nos recordar isso, que é a² menos, estou a colocar esse menos, 2 vezes ab mais b². Está a nos recordar esse caso notável. Só descobrir qual é o valor de a e qual é o valor de b. E, olhem só, o nosso valor de a só pode ser x, para ser x². Então, o nosso valor de b, para que aqui dê 4? Olha, aqui, esse aqui é x. Já combinamos que é x isso aqui. Então, para que aqui dê 4x, necessário que esse aqui seja 2. Então, o nosso valor de b é 2. E 2², olhem só, 2² vai dar 4. Então, praticamente, esse é o nosso segundo caso notável. Então, vamos reescrevê-lo. Olhem só, que vai ser x² menos 2 vezes a, vezes b, mais b². Então, praticamente, isso vem disso. Isso vem disso, que é x²... Desculpem, que é x... Vou apagar isso. Que é x menos 2². Pois isso, x menos 2² é o que vai nos dar exatamente esse resultado que nós temos aqui. Ok? Então, ou, se você quiser, pode colocar aqui. Isso aqui vem desse caso, que é x menos 2, vezes x menos 2. Esse é o nosso segundo caso notável. Então, em vez de você colocar x² menos 4x mais 4, vai colocar aqui x menos 2, vezes x menos 2. E está a resolver os seus problemas. Isso é igual a isso. Ok? Só para nós simplificarmos. Bom, então, vamos fazer o que nós combinamos agora. Então, isso aqui vai ser limite... Então, vai ser limite... De x tende para 2. Nós temos que simplificar esse caso aqui. Vai ficar x... Então, vamos colocar a evidência. Isso nos lembra a lei do anulamento do produto, quando nós queremos calcular. Então, vai ser x aqui, para voltar a ser x² menos 2, para voltar a ser 2x. Quando esse x entrar, voltar a ser 2x. Aqui embaixo, nós já combinamos que vai ser x menos 2, vezes x menos 2. Relaxa! Não vamos substituir agora, não. Ok? Vamos calcular. Olha aqui. Podemos tirar isso com isso. Então, aqui em cima fica x. Então, praticamente, o nosso limite acaba sendo o seguinte. Ficamos aqui com o limite de x tende para 2 de x sobre x menos 2. Olha, agora você já pode substituir e ver no que isso vai nos dar. Então, substituindo, nós vamos ter aqui limite de 2 sobre 2 menos 2. Bom, isso vai ser 2 sobre 0. E 2 sobre 0, isso vai nos dar mais infinito. Pronto! Já calculamos o nosso limite. E, viram, né? É muito, mas muito fácil. Então, essas eram dicas de cálculo de limites. Você tem que pensar em casos notáveis. Tem que pensar em 6-jar. Tem que pensar em quase tudo. Bom, esses truques, eu acho que são muito fundamentais para você se dar bem nos próximos testes. Até a próxima! E aí E aí